E aí galerinha, beleza? E aí é a SraGamer de volta em mais um vídeo aqui com o Hélio para mais um Culinária Geek e hoje nós vamos fazer uma receita de brownie e de fratinho que vai ficar uma delícia mas pra ajudar a gente aqui dessa vez uma plantada especial a Letícia Oi gente É isso aí então a gente já vai partir para os ingredientes e a gente começa a nossa receita magnânia Você vai precisar de 6 colheres de manteiga 2 xícaras de açúcar 1 xícara de castanha ou nozes 1 xícara de chá de chocolate em pó 1 xícara e 1 quarto de farinha 4 ovos 1 barra de chocolate meio amargo em cubinhos 3 quartos de xícara de chá de achocolatado 1 colher de sopa de essência de bambina Bom, então nós já estamos aqui é bem fácil a receita tudo o que você precisa é uma batedeira e se você não tiver a batedeira você pode fazer isso na mão mesmo vai demorar mais mas vai dar, né? vai dar Primeiro você mistura os ovos, a manteiga e o açúcar bate e depois aos poucos vai colocando o resto dos ingredientes e bate até ficar uma massa homogênea como ele gosta de dizer sempre então galera, mais ou menos nessa consistência aqui que tem que ficar esse chocolatinho derretido essa coisa deliciosa aqui o cheirinho muito bom de chocolate no ar quando tiver assim a gente pode pro próximo passo agora que a nossa mistura já está bem homogênea você só precisa de uma assadeira mojada, untada untada me fala da gente mas fala eu falo porque eu peguei seu costume não, você vai conseguir seu costume enfim enfim e você despeja a sua mistura homogêneamente na sua assadeira homogêneamente uma vez só eu não sei se está dando pra ver mas é mais ou menos assim tem que ficar rente e aí você leva essa assadeira ao torno pré-aquecida a 180 graus por aproximadamente 40 minutos você vê vai vendo se a borda já está ficando meio coradinha se você quiser se enfiar um palito de dente coradinho, o bagulho é marrom você entendeu o que você está falando meio croquantezinho aquela coisa se você quiser se enfiar um palito de dente se ele sair já meio levemente úmido já está pronto aí você pode tirar, ok? e enquanto isso está no forno a gente vai ensinando a fazer a receita do frutinho uh uh 250 ml de café sem açúcar congelado 250 ml de leite 2 colheres de sopa de cobertura quente de chocolate e 1 colher de sopa de açúcar então agora para fazer o frutinho a receita é muito fácil muito rápido também a coisa mais demorada que você vai conseguir aí que você vai ter que fazer é congelar o café no caso você precisa fazer café sem açúcar e congela deixa aí da noite chifrologia aquele café que sobrou na sua cara isso você vai ter 250 ml o café que sobrou tem açúcar é, aí você não coloca açúcar na receita então não coloca açúcar enfim aí as medidas estão na descrição você já viu aí é bem simples praticamente você bota todos os ingredientes no liquidificador e bate mas não direto você bate em pulsos leves sabe só aquela batidinha com cuidado para isso aqui não ficar duro é, a cobertura quente você esquenta no microondas aí, tá rapidinho é só para dar um saborzinho extra assim para ficar mais crocantezinho mas também não muda muita coisa se você não quiser colocar né nossa e pulsos leves e vamos colocar nossos copos a gente já vai quero aparecer acho que não vai dar para encher esses três copos não mas também a gente vai colocar o chantilly esse é o seu? é ok, vamos botar aqui mais cheio gente é, o copo está muito grande é, pra dar verdade é pra copo pequeno é e aí você coloca o seu chantilly não tem uma vacina não tem? não tem? a gente improvisa tudo bota o chantilly aí se você quiser colocar dá uma parada se você quiser colocar canela não tá não qualquer coisa assim você pode colocar também não é necessário deixa o chantilly se você não quiser mas a gente quer antes da gente servir vamos pegar o nosso brownie brownie e agora o momento mais esperado nós vamos ver nós vamos cortar o brownie e comer e vamos ver como ficou lá o fracotinho e tudo isso aí bora lá então cortando vamos lá vamos tentar pegar ficou uma lindeza total o nosso brownie mas tudo bem vai ficar uma lindeza ficou no hélio ficou no hélio vai ficar muito bom quando o crack é helado agora momento mágico vamos ver como ficou isso aqui isso aqui é disso tá fechado oh 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 não tava com o chute vamos lá vamos lá ah vamos lá tá com a gente no ar está muito bom o que você achou? ó só sugestão Mano, eu não gosto de nada do que a gente faz, hein? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mas tá quente, tá muito quente, ele acabou de tirar do forno Vamos lá, brinca então com um fratinho Não use farinha integral Se você gostar, usa, né? Eu gosto Bora lá, Igor Já sei que ele não gostou É, pelo jeito Cara, é a pessoa que menos consegue esparçar, faz até Tá igual o que você tomou já? Tá igual o que? Starbuck? Você acha que você tem que fazer Starbuck isso aqui? Mas tá parecido Tá igual o que eu fiz em casa Porque a gente colocou muito café e coca-chuca Talvez ela tenha mais de 150ml A gente não segue muito as medidas que a gente indica É isso aí então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, cliquem em gostei se são os favoritos E se não é inscrito, inscreva-se no canal Pra receber mais vídeos sempre que der, ok? Então, é isso aí Muito obrigado pra nossa amiga Letícia Que é o que a gente receita Falou do seu ano? Tá bom, agora tá bom Mistura, gente E, bom, é isso aí então Obrigado pra todo mundo que assistiu A gente se vê por aí E foi! Olha o tamanho desse foda-se E eu fico escondido pelos materiais Sempre Sempre bota o L Você é tipo o Mike Kozowski, sabe? Do Monstros de S.A.D. Sempre que supeia É É hora de bater O certo nem sempre é errado O certo nem sempre é errado O certo nem sempre é errado O que você tem que ver? É hora de bater O que você tem que ver? É hora de bater O que você tem que ver? É hora de bater